Olha só, o Estado tem investido muito em inovação e tecnologia. A gente tem mostrado isso em vários segmentos aqui no Paraná em pauta. A área da educação é uma delas. Agora, 10 mil estudantes das universidades estaduais vão poder fazer cursos gratuitos na plataforma Google Cloud Learning, que vai capacitar os universitários em inteligência artificial e tecnologias de computação. Os cursos incluem aprendizado de máquina, análise de dados e computação em nuvem, que ajudam a preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Essa parceria com a Google é algo muito importante, porque ela dá uma possibilidade para os nossos alunos de uma série de cursos do que há de mais moderno hoje no mundo. Então, hoje a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí e nós precisamos cada vez mais usar ela em favor da sociedade. O anúncio foi feito no Seminário Estadual de Coordenações de Cursos de Graduação, que vai até sexta-feira no campus da Unespar em Curitiba. O que a gente está fazendo com esta parceria é disponibilizar uma oportunidade de treinamento e de capacitação aos estudantes que assim o queiram em cloud com a formação gratuita e a certificação oferecida pela Google. é um diferencial na formação do nosso estudante que está sendo oportunizado agora a todas as universidades.